Fala Vascão, aqui é o Roberto Cabral do canal de Vascaína para Vascaína e no vídeo de hoje a gente vai trazer para vocês aí o café de Vascaína onde a gente vai trazer um giro de notícias do dia anterior para você ficar ligado e não perder nenhum detalhe a gente vai trazer a última atualização aí da Liminar da Alerj também vamos trazer para vocês aí novidades aí dos executivos da 777 Partners no dia de ontem teve algumas reuniões importantes, algumas visitas importantes Paulo Braques esteve no CT Cruz Maltina a gente vai trazer os detalhes dessa visita de Paulo Braques a gente também vai trazer para vocês o campo e bola onde o Vasca se prepara aí para abrir o segundo turno do Campeonato Brasileiro num jogo contra o Vila Nova, fora de casa, no sábado e a gente vai trazer para vocês detalhes de jogadores que podem aí voltar a ser relacionados a gente vai trazer para vocês também detalhes aí da renovação do Andrei teve uma reunião importante no dia de ontem sobre essa renovação do Andrei então a gente vai trazer todas essas novidades para vocês antes de mais nada eu gostaria de pedir para você se inscrever no nosso canal deixar aquele like boladão e espalha para geral pega aqui o link desse vídeo compartilha nos grupos que você está compartilha com seus amigos espalha para todo mundo que é muita informação importante é nesse vídeo que a gente está trazendo para vocês pessoal a gente ontem teve aí uma atualização em relação a liminar da alerje e vem trazer para vocês aí os detalhes onde a desembargadora Lúcia Regina passou a bola ela se declarou suspeita aí passou realmente a bola para outro desembargador vai cair o caso para outro desembargador está analisando e atrasa mais um pouquinho aí o rito da safra venda do Vasco mas a gente fica na expectativa que a liminar possa cair nessa sexta-feira mais tardar nesse sábado aí essa é a expectativa que a gente fica em relação a essa liminar da alerje em relação aos executivos da 777 partners a gente teve ontem aí uma visita dos executivos e da gestão do Vasco ao presidente da CBF para poder discutir ali como vão ser feitos a transição dos jogadores do Vasco associativo para Vasco SAF essa transição dos contratos dos jogadores foi discutido ali nesse encontro, nessa visita dos executivos e dos dirigentes do Vasco a CBF para poder estar ali entendendo de que forma vai ser feito essa transição dos contratos Paulo Braques fez uma visita aí nessa quinta-feira ao CT Cruz Maltino e teve ali uma impressão primeiro ali meio negativa muito por conta ali também do gramado que está em mau estado está maltratado a estrutura em si do CT deixou a desejar na verdade e vai ser discutido já melhorias no CT visando a temporada de 2023 se Deus quiser o Vasco já de volta à elite mas teve essa visita realmente aí do Paulo Braques ao CT Cruz Maltino Joana Sport foi promovido aí ao Vasco e a Gênero já procura um outro dirigente para estar à frente ali futebol da Gênero então nesse momento a gente tem ali no cronograma ali Cruz Maltino já Paulo Braques que é o homem forte do futebol Joana Sport também ali dando um suporte a ele na gestão ali de futebol do Vascão se formando realmente aí o desenho dos gestores do futebol do nosso Vascão a gente também teve uma reunião aí já do Paulo Braques com os empresários e o pai do Andrei aí para estar discutindo essa renovação que está meio que emperrada e essa primeira conversa foi muito positiva muito proveitosa tanto o pai do Andrei quanto os empresários gostaram muito do que ouviram do projeto que a 777 Party tem para os jovens aí do elenco Cruz Maltino então essa primeira conversa foi muito bacana e muito muito proveitosa a gente tem a expectativa aí que nas próximas reuniões já possa estar sacramentando de vez essa renovação do Andrei que realmente é um crack e essa renovação o Vasco não pode deixar passar e não vai deixar passar ficou muito explícito ali que a 777 Party vai fazer uma proposta melhor até do que já havia sido ali conversado inicialmente com a gestão do nosso Vascão o campo em bola fica por parte aí de algumas novidades a gente pode ter o retorno do Figueiredo e também de Sarrafiore que vem se recuperando aí de uma lesão séria que teve no ano passado a Sarrafiore pode ser relacionada já para esse jogo de apertura do retorno do Campeonato Brasileiro da Série B Figueiredo fez alguns exames fez alguns testes e também fica a expectativa de que ele possa estar voltando para o time já nessa rodada a gente tem ali na zaga o desfalque de Anderson Conceição e a entrada ali do Danilo Bosa no lugar dele e estruturalmente a gente não teria muitas mudanças tem o desfalque realmente de Anderson Conceição por conta de cartão amarelo de suspensão e a entrada do Danilo Bosa a gente pode ter também aí o Gabriel Peck sendo barrado do time com a volta do Figueiredo além então a ponta ficaria com Figueiredo de um lado e Eric do outro Gabriel Peck vem sendo muito contestado foi muito vaiado no último jogo pela torcida do Vascão pode pegar um banco aí pode ser barrado nesse momento do Vascão as mudanças ficariam por conta disso também teríamos aí a volta de Carlos Palacios a ser relacionado para esse jogo a volta de alguns jogadores importantes e o desfalque por parte do Anderson Conceição fica a expectativa de que o Vasco possa fazer uma boa partida nessa abertura do retorno aí fazer as pazes de vez com a vitória uma vez que nos últimos cinco jogos o Vasco teve aí dois empates duas derrotas e somente uma vitória o Vasco busca fazer as pazes com a vitória para poder alegrar realmente a sua torcida a sua imensa torcida voltar a ser bem feliz a gente vai estar aqui na expectativa de que o Vasco possa fazer um bom jogo aí fora de casa contra o Vila Nova lembrando que o Vila Nova só conseguiu uma vitória no primeiro turno todo então é um jogo ali mas que promete muita dificuldade apesar do Vila Nova ter conquistado somente uma vitória aí no campeonato brasileiro jogo duro fora de casa e que o Vasco possa conseguir fazer as pazes com a vitória e o Maurício ter um pouquinho mais de tranquilidade para o restante da temporada pessoal esse foi mais um vídeo do canal espero que vocês tenham gostado não deixa de se inscrever aqui no canal deixar aquele like boladão e espalhar para gerar esse vídeo compartilha com seu amigo compartilha nos seus grupos do Vasco pessoal muito obrigado valeu até o próximo vídeo tchau 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 Obrigado.